Uma multa de um milhão e meio, porque a juíza falou o seguinte, toda queixa que fizer aqui, reclamação lá, do Verão Vermelho, de que o lixo não foi coletado, o prefeito se mudava de 10 mil reais, 150 denúncias dos adversários a aproveitar, foi um milhão e meio que eu fui multado. Então essas coisas aconteceram em função da dificuldade de hoje. Mas o prefeito Marquinhos Mendes, eu não tenho que poder atacar Marquinhos não, até porque não precisa, ele é... Ele vai morrer por ele mesmo, entendeu? E assim como eu me recupero hoje, não tem recuperação para quem não tem competência, para quem não tem visão, para quem não tem história, para quem não tem determinação, não sabe que ele não tem, ele é um cara vazio. Eu não tenho dinheiro, eu sobrevivo porque eu estou mostrando desde que eu saí, desde que eu não tinha como pagar as coisas em dia porque o dinheiro não dava. mas essa capacidade de ser ouvido e de ser entendido não é para qualquer um, com todo respeito a ele. E ele não tem essa capacidade, ele não vai saber fazer isso, então daqui a pouco ele morre por ele mesmo, não precisa matá-lo. Mas só que para poder eu colocar os números, os meus números, eu preciso que fazer a comparação, eu preciso que fazer a relação. Hoje o governo arrecada mais do que arrecadava na sua época? Arrecadou em 6 meses ou 80 milhões a mais em 6 meses. Isso é um outro ponto interessante, não era para estar dizendo para a alimentação do português? Ele arrecadou 80 milhões a mais em 6 meses e gastou 32 milhões a menos nos 6 meses na folha. Por quê? Ele gastou, ele teria mais porque arrecadou 16 milhões que estavam parados do FPM, 44% do petróleo que foi de 4 para 9, 4 para 9 por mês, 40 milhões no geoprocessamento do governo do governo, então foi 80 milhões a mais. E o que ele gastou a menos? Fechou o hospital da criança e gastou a menos remédio e 450 empregados, fechou 3 escolas de ensino fundamental, mais alguns milhares de reais economizados, fechou 3 casas de apoio ao aluno especial, mais dinheiro economizado, diminuiu em 250 mil, você vai na UPA, você acordar no médico às vezes, não tem visitação, não tem agulha, não tem nada, porque na verdade ele foi diminuindo todos esses gastos, então ele teve 80 milhões a mais e teve 32 milhões a menos, subentende o quê? Se com aquele dinheiro que eu tive, 80 milhões a menos, em 6 meses, e se eu tivesse fechado o escritório, fechado o escritório, fechado o escritório, já tudo, eu não teria errado a salário, eu mantive tudo aberto, com dificuldade, faltava o médico, buscava o médico e tal, assim que eu mantive, mas não fechei nada, o herói está morrendo criança da barriga da mãe, não se for da mulher, está faltando tudo, mas escuta só, mas não tem médicos, não tem técnico de enfermagem, por quê? Porque ele foi demitindo para diminuir a folha, na expectativa do quê? De sobrar dinheiro que você vai pagar o lixo, não pode falar dinheiro com o lixo, pode faltar dinheiro para pagar folha, mas por isso não pode faltar, a empresa de Minas Gerais ou o cara é competente, esse cara de Minas Gerais, consegue na hora que a série está em greve, que as pessoas estão, as crianças estão fora da sala de aula, que os professores não estão recebendo, que os greve estão recebendo, que o garoto só o garoto recebe, que ninguém está recebendo em dia, ele consegue receber em dia 6 milhões de reais. Olha, a empresa, eu fui multado em meu e-mail porque eu não conseguia coletar o lixo lá naqueles condomínios, então o negócio é o seguinte, hoje, hoje, e por quê? Porque eu não pagava em dia a imprensa de lixo, e hoje não, hoje há uma vontade enorme de não atrasar o dinheiro do lixo. Não, o lixo não vai atrasar, atrasa o... Então, eu falo assim, quando chega o dinheiro da arquitetura, primeiro assim, o primeiro é o do lixo, depois o da criança. Se eu tivesse esses 80 milhões que ele teve, e eu não precisava nem fechar a mãe, e mais do que ele sobrou, do que ele fechou, fechar o hospital da criança para poder diminuir a folha de pessoal e pagar o lixo, fechar três escolas de ensino fundamental para poder sobreviver o lixo e deixar a criança fora de sala de aula, fechar três casas do aluno especial, que é especial, o nome está dizendo, que tem que ter todo o carinho e todo o cuidado para poder pagar o lixo, aí não dá. Então, eu não teria atrasado esse salário de forma alguma, só que os 80 milhões eu teria atrasado o ano inteiro. Tá aí, então. Nós estamos ouvindo, então, o ex-prefeito Alain Corrêa, ele vai permanecer conosco até o final do panorama, o panorama hoje diferente, nós estamos hoje ouvindo o ex-prefeito... Se quiser, guarde a minha luz. Ah, tá certo. Tinha que falar com o dono da rádio. Vamos para o intervalo aqui comercial, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, esse é o panorama, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas, no oferecimento de... Óticas Garcia. Tá precisando fazer o seu exame de vista computadorizado? Vá direto a Óticas Garcia. Dois endereços. Rua Alessi Gomes da Costa, ao lado do Bradesco, em São Cristóvão e na Praça da Independência, em Arraial do Cabo. E Viga Fé, soluções em aço para a sua obra. Oi, volto.